Fica na boca triste, fica na boca triste Viado, sai da cal, na moral, sai da cal, deixa a gente jogar aqui Deixa a gente jogar aqui Matei três, matei três passando Duas bases, duas bases Base, base, tô procurando boneco, não tô achando As duas bases, as duas bases Acabou, acabou, acabou Caroline, desculpa Desculpa, Caroline Matei sem querer Cusão, a mina tava bugando em você Eu fui matar ela, você botou a cabeça no meio Cusão Ele quer, ele quer entregar Compraram, compraram Compraram, compraram jogador aí Eita, ah, que isso Picaram, mano O vilão morreu, o vilão morreu Matei um passando Bugando em mim, bugando em mim um, bugando em mim meio Bugando em mim no meio time, ajuda time Bugando em mim meio time, ajuda Ajuda time, ajuda time Matei outro Boa Matei outro Matei, matei time, matei time Rush, rush Pique, pique, pique Pique, pique, pique IQ 1 passagem IQ 2 passagem IQ 2 passagem Bugando em mim, mid, mid, mid Ah, vamos Ai, desf, meu amigo Tchau 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 Tchau